A pandemia limitou diversas atividades pedagógicas, entre elas a realização das tradicionais festas juninas, que pelo segundo ano não puderam acontecer. Pensando em manter o tradicionalismo e as manifestações culturais típicas dessa época do ano, a Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura lançou um edital para a realização de um festival junino, que consistirá em apresentações de alunos da Rede Municipal de Ensino, que serão registradas e avaliadas através de vídeos, como explica a coordenadora do Esporte Educacional do município, Adelaine Alves dos Reis. Nós recebemos a proposta de uma professora para fomentar o festival junino nas escolas. As escolas continuam trabalhando as festas juninas, dentro das suas salas, cada turma individual. Então, a gente, enquanto CEMEC, junto com o pessoal do Pedagógico, resolveu ampliar esse evento e transformar ele num evento online. Quem pode participar são as escolas municipais que estão tendo aula presencial 100% ou 50% da rede privada e da rede pública. Então, a gente montou um concurso, onde cada escola vai estar mandando um vídeo das suas coleografias juninas, dentro das suas idades, e vai ter uma competição entre as escolas, onde vai ter uma premiação no valor de dinheiro, patrocinada e organizada pela nossa secretária Rosita Maria Rã, para incentivar as escolas a não deixar esse momento junino morrer e também para levar o trabalho que está sendo feito nas escolas para toda a comunidade. O festival permitirá o desenvolvimento das habilidades das crianças da educação infantil e do ciclo de alfabetização, além de promover a integração das escolas e da comunidade. A coordenadora pedagógica da educação infantil, Dione Schneider-Pezini, lembra que para se inscrever, as escolas devem seguir alguns critérios. Cada escola pode escrever dois grupos de cada modalidade. A gente pede que encaminhe um vídeo, eles vão fazer a programação deles, vão ensaiar, vão fazer a filmagem, vão encaminhar a filmagem para a gente. Chegando aqui, a gente tem uma comissão que vai avaliar essas filmagens. A gente pede para que faça a gravação com o celular deitado, para facilitar e encaminhe para cá. Todas as crianças com autorização para a divulgação de imagem também, tudo certinho. É necessário, só para estar frisando, que no vídeo estejam usando máscaras, esses cuidados também? Sim, sim, com todos os cuidados. Os cuidados sempre permanecem, por precaução mesmo. Uma comissão, composta por profissionais que atuam na área artística e cultural do município, ficará responsável por analisar os vídeos recebidos. Serão observados o ritmo, a coreografia que deve expressar o culturalismo junino, a sincronia dos movimentos, a sintonia do grupo e o figurino em conformidade com o tema, ou seja, trajes caipiras. E para aqueles que se destacarem, haverá uma premiação, como destaca a coordenadora do primeiro ciclo, Márcia Uri Chibizelo. As inscrições devem ser entregues aqui na CEMEC até dia 28, com as autorizações das crianças, tudo certinho. Os vídeos devem ser entregues em pendrive até o dia 5, com as apresentações de cada turma que foram escritas. Dia 6 e 7, os vídeos serão divulgados nas redes sociais da CEMEC, CEMEC, Prefeitura, né? E dia 8, então, sairá o resultado, que também será exposto nas redes sociais. Aí a finalização, né? E qual que é a premiação para esse festival? São três categorias de premiações que vai ter. Será a educação infantil, uma categoria, do primeiro ao terceiro ano, outra categoria, e do quarto ao sexto ano, outra categoria. Então, terão premiações dos cinco primeiros lugares colocados, né? O primeiro lugar, R$ 1.000,00, o segundo, R$ 600,00, o terceiro, R$ 500,00, o quarto, R$ 300,00 e o quinto, R$ 200,00. Essa será a premiação das três categorias. E lembrando que, para quem tiver alguma dúvida, também pode consultar o edital ou recorrer aqui à Secretaria de Educação. Isso, temos o edital, ele está publicado, né? Nas redes sociais, e qualquer coisa é só ligar aqui na CEMEC 1710, o telefone aqui, a gente passa informações necessárias que precisa, tá bom?